Alô moçada de São Paulo, lançando aqui pra minha parceira Fran Araújo Toda a galera de São Paulo, hein? Meu amigo Libandos Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Falar que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despacha baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Falar que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despacha baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despacha baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despacha, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Suíga! Opa! A galera da TV Maraca, aquele abração, hein? A galera da TV Maraca, aquele abração, hein? Outro Mães Maracela Tempo pela finanza Mail